A Transamérica foi muito desejada e aguardada por todos os diretores do Grupo CIOF de Comunicação. E a escolha desta rede foi para trazer uma nova roupagem aos ouvintes da frequência 90,3. Nós começamos a pesquisar até que a gente chegou, chegamos a conversar na Transamérica, pesquisando entre todas as emissoras do Brasil, qual seria a melhor opção para a Poça de Caldas. Que hoje o segmento sertanejo, o segmento funk, o segmento pagode, samba, é o segmento que mais está aí na mídia. E a rádio já chegou agitando, não só a Poça de Caldas, mas toda a região. A partir de agora, entra no ar a mais nova emissora afiliada ao Sistema Transamérica de Comunicação. 90,3. Já chega regional. Se eu já ouvi ela em São João, Alfenas, Andradas, em várias cidades da região, são mais de 50 municípios onde a Transamérica Ritz já chega através do 90,3. E a Transamérica Poços já começou trazendo muitas novidades na sua programação, além de promoções. Hoje fizemos uma promoção que as 50 primeiras pessoas que vierem para cá tiraram uma foto no nosso banner vão ganhar um ingresso no cinema. Para mostrar que a Transamérica chegou também com muita promoção, muito entretenimento e muita diversão. O que conquistou ainda mais os ouvintes. Bacana, né? Uma nova opção de rádio para a gente ouvir aí no dia a dia. Achei interessante a ideia. Boa qualidade de música, como sempre. A gente espera que vai animar o nosso dia, com certeza. O dia também foi de estreia para os apresentadores do Transa News. O âncora do programa, Paulo Marcelo, falou sobre o nervosismo até chegar este momento. O estúdio dos 90,3, aqui na sede do Grupo CIOF de Comunicação. O frio na barriga tem que ter. Todo mundo fala isso, né? Ah, você é tão ansioso. Não, ansioso não. Dá aquele friozinho na barriga, que é básico mesmo do começo, né? Mas a gente trocou muita ideia já há algumas semanas. Eu, o Rodrigo, a Laura, a gente vem trocando muitas ideias para tentar afinar. Acho que o programa tem a ver com a sintonia. A sintonia é o sucesso do programa. Tem que ter essa troca de ideias, tem que ter a troca de experiências. E cada um com a sua forma de pensar. E os primeiros convidados do programa foram os cantores Alisson e Addison. Sucesso no Reality The Voice Brasil. Eles aproveitaram a oportunidade para relembrar a trajetória musical. E quando participaram do Festival Riachinho, realizado pelo Grupo CIOF em 2014. A gente ficou muito contente de ter conquistado o Festival Riachinho em 2014. A gente estava um tempo sem disputar festivais, porque devido a mudança de voz também do meu irmão, eu falei, ah, vamos dar um tempo agora, vamos repensar o que nós vamos fazer. Aí um amigo nosso falou assim, o Ailton, não, vão, participa aqui, não sei o que, vai dar certo, vocês cantam bem. Eu falei, ah, então vamos. Aí fomos e conquistamos o Festival. Aí desse Festival a gente conquistou mais cinco seguidos. Graças a Deus. Addison também falou de quando eles resolveram se inscrever para o The Voice. E a emoção de ver todas as cadeiras viradas para eles. Ali eu acho que dá uma descarga de energia, a gente passa tanta coisa na estrada, passa tanta coisa para aprender, a gente vai calejando, né? Então passa um filme na sua cabeça e a hora que viraram as três primeiras, no primeiro instante da música, a gente já, eu pelo menos, já quase travei, eu falei, para segurar a barra foi difícil. Aí a hora que o Lulu virou também no final, a gente, aí passa tipo, quatro cadeiras estão virando agora e, e aí, como é que vai ser, né? A dupla sertaneja também gostou de receber o convite para participar do TransaNews e desejaram sorte ao programa e às Transamérica Poços. A gente está bastante feliz pelo convite, é uma honra para a gente, né? Estar fazendo essa parceria aí e só tenho a agradecer a todo o pessoal que está sempre colaborando e vamos, estamos juntos aí. A gente está muito contente, muito feliz de ter recebido esse convite. Durante toda a manhã, diversas autoridades políticas de Poços de Caldas marcaram presença no coquetel de lançamento e falaram sobre a importância desta nova opção de entretenimento e jornalismo no rádio. É uma rádio aí da qualidade do poste da Transamérica, estar aqui na nossa cidade é um grande orgulho para a gente. Tenho certeza que vai ser uma rádio de grande audiência, de grande sucesso para Poços de Caldas, é mais um canal de comunicação. Eu acho que é uma união perfeita para a nossa cidade, que certamente melhora muito a qualidade, melhora a forma de fazer e o Grupo CIOF dá aí mais uma demonstração de estar à frente do processo de comunicação na nossa cidade. E desejaram boa sorte a toda a equipe da Transamérica. A gente fica contente, saber que o Grupo CIOF está sempre antenado nas coisas boas, né? E trazendo novidade para a nossa cidade. Então nós só temos que agradecer e desejar boa sorte a todos. A gente deseja sorte, sucesso e que venha agregar mais valores ainda no nosso público, né? Que gosta e se torne mais uma opção. Conte para todo mundo! A Transamérica chegou! Estamos no ar! Transamérica! Transamérica! Transamérica!